O que é isso, moço? Cadê a máquina? Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Alex na área. Bom, galera, hoje a gente veio aqui desatolar a Sdlg. A gente vendeu o caminhão, galera, e no outro dia a máquina atola e a gente precisa do serviço do caminhão e não teve jeito. Aí agora a gente teve que contratar um frete aí rapidinho. Trouxemos aí a XCMG aí pra desatolar ali a Sdlg. Olha só pra vocês verem. Atolou feio demais da conta. Galera, então, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, porque dá trabalho pra fazer. Vai montar ali no carro ali. Já limpou quase tudo, ó, galera. E aí, Sdlg, rapaziada? Meu Deus do céu, rapaziada. Chegando aqui dá um desespero. O que que é isso, moço? Cadê a máquina? Espero que ela funcione normalmente. Acho que vai funcionar porque a hélice é de cá. Tá vendo aí, rapaziada? Tanto que é perigoso. A gente não aconselha ninguém fazer isso. Se meu pai aqui tem a experiência, acontece isso. Imaginam que não tem. Só aí, nós já tomou já na tarraqueta já de mil real do frete. Ainda bem que nós temos outra máquina, né? Pra poder tirar, porque senão nós tomamos na tarraqueta aí de novo. E pelo menos mais uns dois mil reais aí com a máquina dos outros. No mínimo, né? Mas normalmente quem tem máquina pra desatolar os outros, arranca o couro, né? Que é uma inimizade que eu vou falar um negócio pra você. Não sei pra que é isso. Eu não vejo que eu tenha inimigo, não. Que tem máquina, não. Eu vejo que tem parceiro aí, né? Que você pode fazer parceria. Mas normalmente, nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Meu pai tá vindo ali na outra máquina, rapaziada. A gente sempre quis trabalhar com as duas máquinas aqui nesse serviço. Mas não dessa maneira, né? Se estivesse com ela aqui também. Nas proximidades também não tinha acontecido isso. Porque antes de acontecer tinha dado um jeito. Então, nós vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem aqui tirando aí todo o material em volta aí pra que não pese aí na retirada aí também pra não amassar as latas. Tchau. Tchau. Bom rapaziada, vou fazer umas imagens pra vocês aí de drone aí. É, de ângulos diferentes aí. Vamos ver como é que vai ser aí. Bom rapaziada, olha só aí. Acolou muito feio. Meu irmão entrou lá dentro agora. Agora... Tchau. 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 Estão tirando ali a lama da parte traseira aí. Tem muita gente que gosta de ver esses vídeos, mas é porque esses vídeos são interessantes mesmo né, mas pra quem acontece isso é só transtorno rapaziada, ninguém gosta de ver essa própria máquina desse jeito aí. Então, vamos lá. Essa é uma imagem que a gente não se agrada nem um pouco. Olha o jeito que o drone fica pra ser estabilizado no vento. Ele chega inclinado assim ó, que o vento tá empurrando ele pra lá. Ele chega inclinado. Uhum. Ele chega inclinado. Ele chega inclinado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai sair belezinha também. O negócio é trabalhar com a mente, agora vai sair. Tchau. Faz muita força, galera. Vou dar um jeito de ergar o drone de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha só, olha só aí, já tirou já. Olha o tanto que a máquina ficou suja. Mas graças a Deus, mas graças a Deus, galera, a gente já conseguiu tirar aí já. O maquinário. O maquinário. O maquinário. O maquinário é bem grande, galera. Aproveitando aí que já tirou, vou estar mostrando pra vocês aqui. Que já limpou. Olha só aí, rapazada. Já limpou aqui já. Olha o tamanho da área aí que já foi limpada já. Muita coisa já, rapaziada. E esse aí, galera, vou filmar aqui de baixo agora. Bom, galera, a gente já tirou aí, né, como vocês podem ver. A gente já vai levar a máquina de volta já pra lá, porque lá também tem serviço pra ela, né. E é isso daí, vamos ver o que que estragou nessa máquina aqui. Opa! É isso. Estragou muita coisa aí, irmão? Está igualmente, galera. Não, na verdade não estragou, só sujou. Olha aí. Se não depois vem perto. Seca, né? Seca aí. Falta na água. Deu, na verdade, muita sorte. Nossa, demais. Você viu tanto que estava fundo? Ainda mais que não tinha muita água, senão tinha destapado tudinho aí. A gente que trabalha com isso, rapaziada, a gente está sempre disposto. a esse tipo de problema, né? Porque tem que estar preparado, né? Porque... Como que fala? É... Tem coisa que não tem como evitar, né? É isso daí, mas eu não recomendo ninguém trabalhar dessa forma aí, né? Se não tiver experiência. Se não for do ramo. Rapaz, tem um maribondo aqui em cima da câmera aqui. Saiu. Aí. É isso daí, galera, gente. Vamos voltar com a outra máquina, né? Vou pedir só pegar a segunda vez. Se inscreve no canal aí. Deixa seu like. Falou. Vai. E fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.